Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 último sábado pelo grupo B da Série C, né? E ele tem aí o seu ritmo, já tá jogando normalmente, né? Então ele já chega pra jogar mesmo no Cruzeiro, né? E ele comentou ontem na sua apresentação e disse Feliz e muito motivado com essa nova oportunidade na minha vida Quando chego ao clube, chego preparado Ritmo de jogo não é motivo pra não jogar Tive um jogo há pouco tempo, então se o professor optar por mim Estou pronto, focado e feliz Foi tudo rápido, tive jogo no sábado e quando fiquei sabendo da notícia Não pensei duas vezes pela grandeza do Cruzeiro Um clube que tem tradição de títulos Fiquei feliz e honrado com o convite e graças a Deus O desfecho foi positivo, né? E galera, a escalação do Cruzeiro só será confirmada por Mozart Uma hora antes da partida, porém a tendência é que o Leo Santos Esteja entre os 11 iniciais, independentemente de se o esquema For com dois ou três zagueiros O reforço da Raposa se descreveu como um jogador Que evita correr riscos pra transmitir tranquilidade ao grupo, né? E ele disse assim Sempre falo que o zagueiro tem que jogar sério ele atrás Não correr riscos e passar tranquilidade à equipe É um lugar que se a gente errar, corre um certo risco Então, no meu caso, procuro evitar certos riscos Pra que a gente possa estar tranquila E bem posicionada E que saia com resultado positivo Isso aí, ele foi perguntado, né? Sobre o Joseph, né? Ter errado aquele passe lá Aí ele falou que vai tentar não errar, né? Vai fazer tudo ali pra evitar esses riscos, né? E galera, ele tem 1,97 de altura Ele poderá funcionar no setor ofensivo, nas cobranças de falta e escanteio também, né? O defensor alcançou bons números a serviço do Ituano Tem 14 gols em 140 partidas, né? É uma média aí de... É um gol a cada 10 jogos Pra um zagueiro é muito bom, né? E além de deixar a sua marca vestindo a camisa da Ponte Preta Com dois gols em 16 jogos E vestindo a camisa do Cris e uma com um gol em 7 jogos, né? Ele comentou um pouco sobre isso e disse O Leo Santos, ele terá a missão de fortalecer a marcação do Cruzeiro Que tem a defesa mais vazada da Série B ao lado do CRB com 13 gols sofridos, né? O mau desempenho do atleta como o Ramon, o Josef e o Everton Reflete na classificação da equipe na competição Que hoje é 14º da classificação da Série B, né? Com 7 pontos em 7 rodadas Com 2 vitórias, o empate e 4 derrotas, né? Números aí que são horrorosos pra uma equipe igual o Cruzeiro, viu? Eu não consigo ver esses números como bons não, viu? Mas claro, se o Cruzeiro conseguir melhorar aí Se ele conseguir uma evolução bacana, né? Eu boto muito confiança no Leo Santos, sabe? Todo mundo que tá chegando assim, eu boto muita confiança Eu acho que o cara tem uma chance nova O Cruzeiro também tem uma chance nova Porque os que estavam aqui não estão indo tão bem E se o cara chegar e voar mal também É uma coisa que pode acontecer É normal isso acontecer sempre, né? Mas vamos botar nossas esperanças aí Vamos botar nossos apoios, né? Nosso apoio, eu espero que dê certo Espero que ele faça bons jogos com a camisa do Cruzeiro Uma boa temporada, que ele nos ajude muito, né? Que ele dê essa segurança lá atrás, né? É, eu espero ali que ele consiga fazer um bom jogo hoje Na sua estreia contra o Guarani Que a gente consiga os três pontos, né? Eu gostei da contratação Acho que é um nome bacana Pelo que o Cruzeiro ali tinha a exposição, né? Pouco tempo e tudo, né? É, estavam até me perguntando aqui Se o Cruzeiro já foi punido pela FIFA lá E ainda não foi, viu? Essa é a expectativa Pelo menos até quando eu gravei esse vídeo Não foi, né? A expectativa é que chega até o fim dessa semana Essa punição, né? Então o Cruzeiro ainda pode registrar mais reforços Só que, tipo, pelo que parece Ele acabou ali Não tem mais jogador pra contratar Pelo menos no início, né? Até o jogo contra o Guarani, pelo menos, né? Porque vai que alguém vá mal E aí o Rodrigo Pastana já se mexe nos bastidores ali Buscando um novo reforço, né? Mas no momento é isso aí E eu desejo boa sorte pro Léo Santos Que ele faça aí uma boa temporada Com a camisa do Cruzeiro, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Tchau, tchau